Capa de Revista Andando na rua, me surpreendi Quando numa banca, vi um corpo nu Queimado de sol, conhecido meu Há tempos atrás, me pertenceu Como eu era feliz Pois era ela, minha esposa amante Com seu corpo elegante Exposto estava ali Foi a sua vaidade Conversas de comadres Conselhos não de padre Tirou ela de mim Capa de Revista Exposta na banca pra todos ver Na primeira noite Ela de vergonha A luz apagou Hoje as luzes Não mais intimidam De todo lado Seu corpo é mostrado Sem censura Fotografado Como ela mudou Pois era ela Minha esposa amante Com seu corpo elegante Exposto estava ali Foi a sua vaidade Foi a sua vaidade Conversas de comadres Conselhos não de padre Tirou ela de mim Tirou ela de mim A minha esposa amante Canto está movem Hoje aí E tem abud Somos um casal, feliz, vivendo assim Somos liberais, cada um faz o que quer Só na hora do amor, sou seu homem, ela é minha mulher Amando assim, como é gostoso, se é Somos mal-olhados, criticados e beijados, por que vemos assim? O que falam a respeito, não ligamos é despeito, não estamos bem Imperial é liberdade, cada um faz sua vontade Só temos felicidade, sou dependente só de mim Somos mal-olhados O que falam a respeito, não ligamos é despeito, não estamos bem aí Ideal é liberdade, cada um faz sua vontade Só temos felicidade, sou dependente só de mim Que falam a respeito, não ligamos é despeito Estou pressentindo que o nosso amor vai chegar ao fim Vejo em seus olhos o ódio que você tem de mim De corpo e alma me entregou, foi você quem quis Pela lei dos homens, fomos obrigados a nos unir Arrependida, hoje você chora, quer me deixar Pode ir embora, você não tem culpa de não me amar Vai, 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 siga seu caminho Ficarei sozinho, é melhor assim Sei que vou sofrer Sempre achei que você Não nasceu pra mim Arrependida, hoje você chora, quer me deixar Arrependida, hoje você chora, quer me deixar Pode ir embora, você não tem culpa de não me amar Vai, 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 siga seu caminho Ficarei sozinho, é melhor assim Sei que vou sofrer Sempre achei que você Não nasceu pra mim Quem ama mesmo, não tem vergonha E sempre sonha Falto demais Não dá ouvidos, há comentários Pelo contrário, o amor parece que aumenta mais Quem ama mesmo, não vê defeito No amor perfeito, preconceito não tem lugar Seja pobre, rico, branco ou preto O que se pensa, não tem diferença Não tem diferença no doce instante de se amar Não há no mundo nada mais lindo que o amor Ele não tem praça, ele não tem cor É o maior em qualquer lugar Quando a gente ama, a voz do povo não interessa Essa opinião que eu tenho é essa E não é agora que vou mudar Não há no mundo nada mais lindo que o amor Ele não tem raça, ele não tem cor É o maior em qualquer lugar Quando a gente ama, a voz do povo não interessa A opinião que eu tenho é essa E não é agora que vou mudar Como este mundo é inseguro Não dá pra prever Ontem era forte, hoje a doença veio me abater Aqui no hospital, neste quarto triste Acabe o travesseiro São os companheiros do resto da vida Quem disse que me amava Me deixou quando adoeci Quantos anos juntos Só agora a conheci Somente minha mãe Este é um amor puro, sim Parece que ela sente A dor que está em mim Estou desenganado Estou desenganado Este caminho Este caminho tem o que seguir O que me machuca Em saber que a mulher Que eu dei tudo de mim Hoje está em mim Hoje está com outro Estou sempre querendo O mais breve meu fim Quem disse que me amava Quem disse que me amava Me deixou Quando adoeci Quantos anos juntos Só agora a conheci Só agora a conheci Somente minha mãe Este é um amor puro, sim Parece que ela sente A dor que está em mim Se querendo Ficar numa boa, conquistar uma pessoa, em mim mudei tudo Meus cabelos enrolei, na orelha coloquei, um brilho absurdo Minhas roupas bonitas, troquei por esquisitas, não me sentia bem Eu que tinha tudo, mudei o meu mundo e o visual também Falando na gíria, contando mentiras, fui chegando Cigarro aceso, queimando meus dedos, chiclete mascando Então me declarei, mas nunca pensei que fosse assim Ouvir da sua boca, não fora trouxa, sai de mim Ouvir da sua boca, não fora trouxa, sai de mim Hoje eu quero voltar ao meu lar e ser como sou A família rejeita, não me aceita, pra eles perdiam valor Vivo pedindo caroia, a procura de um lugar melhor Agora só desta o quê? O último pôr do sol Hoje eu quero voltar ao meu lar e ser como sou A família rejeita, não me aceita, pra eles perdiam valor Fico pedindo caroia, a procura de um lugar melhor Agora só desta o quê? O último pôr do sol Hoje já faz um ano Que nós brigamos, você foi embora Sei que fui o culpado, visto o derrado Joguei tudo fora Hoje não sei o que faço, minha vida é um fracasso Sem o seu amor Vivo andando sem rumo Brigando com o mundo, nadando na dor No dia em que você foi embora No dia em que você foi embora Tocava no rádio uma música assim Ela é triste demais Me lembra você que pra sempre feliz Sou um homem caído Tenho sofrido demais Tenho sofrido demais sem você Perdi Perdi toda coragem Não tenho vontade Demais de viver Pra onde vai o vento Meu pensamento Como ele vai Parece a procura de alguém Não encontra ninguém Não encontra ninguém Somos iguais Posso tocar a canção E já começo a então recordar Chorar Como ela machuca Perdetra em mim Já começo a chocar Chorar 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 Mulher Vem aqui Sente aí Vai ter que ouvir O que me está preso Não fala no esforço O bom da cara É melhor que se cala Se não me aborreço Você faz e desfaz Porque amo demais Só pensa em si Mas hoje estou no avesso Não dorme direito Vai ter que me ouvir Prevalece do homem que sou Porque sabe que estou apaixonado por ti Como dói o ferimento do amor Machuca Como é graciador Por favor Não me trate assim Você pisa Me esmaga Me esmaga Me xinga Azuclina Minha vida Até agora Até agora Aguentei Veste para Fique sentada Não levante Não sai Ainda não Terminei Você chega Você chega E sai Não sei Pra onde vai Não liga Pra mim É melhor Mudar O seu jeito Porque Desse jeito Vai ser Nosso fim É melhor É melhor Mudar O seu jeito Porque Desse jeito Vai ser Nosso fim Prevalece Do homem Que sou Porque sabe Que estou Apaixonado Por ti Como dói o ferimento do amor Machuca Como é graciador Por favor Não me trate Assim O meu grande amor Onde está você Desde que partiu Minha vida É só sofrer A casa está vazia Sem a sua presença A nossa cama é fria Nem no verão estenda Aonde é que está Amor da minha vida Preciso de você Volte pra mim querida Esqueça o passado Vamos recomeçar Viver juntos Pra sempre Até a morte Nos separar Eu daria tudo Pra ter você de volta Beijar Beijar a sua boca Beijar a sua boca Sair da minha poça Nos seus lindos cabelos Eu quero me prender Com você ao meu lado Eu quero adormecer Onde é que está Onde é que está Onde é que está Amor da minha vida Amor da minha vida Amor da minha vida A sua formosa A corpora É um grande amor esehen que Me deixa louco Intenso Quando experimento Do seu sabor Muito pra minha cabeça esse seu estilo sensual Ela é minha parceira, quem faz na G de mental Poxa, até pareço bobo Quando estou com ela, tipo todo dor Misuca, me xinga, me insulta De morte na nuca, não peço socorro Como ela é amorosa, formosa, cheirosa É um grande amor Me deixa louco e tenso Quando experimento do seu sabor Muito pra minha cabeça esse seu estilo sensual Ela é minha parceira, quem faz na G de mental Poxa, até pareço bobo Quando estou com ela, tipo todo dor Misuca, me xinga, me insulta De morte na nuca, não peço socorro De morte na nuca, não peço bobo Sou réu, confesso, Senhor E não quero perdão Por meus deslizes de amor Já sou um braço perdido Por isso tenho sofrido Na solidão e na dor Com o amor eu dava a ela Porém o castigo dela Foi sempre me perdoar Fanchando a minha fórmula fora Em seus braços depois de horas Eu vim a me politicar Vários anos errando assim Mas um dia ela se cansou Dos meus deslizes de amor O mesmo então ela fez Errou somente uma vez Eu não sou um imperdoar Mandei ela embora Somente vejo agora A falta que ela me faz Com outra feliz e amada Enquanto nesta louca estrada Vou pra onde o vento levar Um, dois, três Do amor eu sou freguês Um, dois, três Desse canto já passei Um, dois, três Do amor eu sou freguês Um, dois, três Desse canto já passei Não tenho sorte no amor Por que não se explicar Não sou feio e não sou freguês? Não sou feio de canto Não sou feio de canto Um, dois, três Um, dois, três Tenho bastante amor Pra vencer eu sei que dá Acredito, tenho fé É que um dia que um dia eu chego lá Um, dois, três Do amor eu sou freguês Um, dois, três Desenganos já passei Um, dois, três Do amor eu sou freguês Um, dois, três Do amor eu sou freguês